Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o doutor Flávio Jambos, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender a dominar o cuidado da pessoa com dependência a partir do absoluto zero. Hoje nós vamos falar um tema bastante relevante que é a osteoartrite ou osteoartrose. É um tema, é uma doença que está aí no campo da reumatologia, no campo da ortopedia. Nós vemos com bastante frequência aí na parte da geriatria também. Tem uma prevalência muito alta nos idosos. Causa importante, várias limitações. É um fator de perda de funcionalidade bastante importante. Como é uma doença crônica, é uma doença que está associada a risco de queda, é uma doença, como eu disse antes, está relacionada aí à idade mais avançada. Então é muito importante que os idosos e os cuidadores principalmente aprendam a conviver com essa doença, né, de maneira que consiga reduzir ao máximo o impacto sobre a funcionalidade do paciente. Você que é idoso, você que é idosa, que tem essa doença, já que é uma doença muito prevalente, eu tenho certeza de que muitos que estão assistindo aqui têm a osteoartrite ou osteoartrose, né, a nomenclatura. Hoje em dia fala-se mais osteoartrite. Eu tenho certeza que vai ser muito importante ficar com a gente até o final para poder entender um pouco mais aí sobre essa doença. Se você já me acompanha, se você ainda não me acompanha, já aproveita aí para fazer a sua inscrição aí no canal. Já deixa o like, já curte aí se está gostando, né, que a gente vai começar com esse tema aí que é bastante importante. Hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho, hoje vai ser no formato de aula mesmo. Então, osteoartrite no idoso. Vamos fazer aí uma introdução, né, é uma das principais causas aí de incapacidade no mundo com estimativa de prevalência crescente, ou seja, tem ainda uma estimativa de que vai aumentar bastante, tendo em vista que teremos um aumento da longevidade, um aumento da população idosa, e em paralelo a isso, infelizmente, também estamos vivendo aí uma epidemia de obesidade. Então, a associação de idade avançada com obesidade é o principal gatilho para aparecer essa doença tão temida na população geral. Qual é o principal marcador dessa doença? É principalmente dor em articulações, tanto articulações das mãos, quanto articulação do joelho, tanto articulação do quadril, da coluna, né, geralmente é uma dor. Nas fases iniciais existe uma rigidez articular, principalmente de manhã, quando o paciente acorda. Então, o paciente acorda, fica uma rigidez de mais ou menos 30 minutos, até que o paciente consiga ter uma movimentação mais adequada e menos incômoda. Geralmente, ela desenvolve lentamente ao longo do tempo. Não é um quadro que a pessoa já acorda, já, o início já abrupto. O início é mais insidioso, demora anos, demora meses a anos, para começar a ter uma sintomatologia mais expressiva. As articulações mais acometidas são as articulações das mãos, né, são as articulações do joelho, principalmente em paciente que tem sobrepeso, nas vértebras, né, da coluna. Então, é uma causa muito comum aí de lombalgia, de dor em coluna, principalmente no paciente idoso, e na região dos quadris, né, na região da coxa, né, o que altera bastante a marcha, altera bastante a qualidade da marcha, e a própria aumenta muito o risco de queda. Vamos falar um pouquinho da anatomia do sistema articular, né, então, qual é a principal função das articulações? É realizar os movimentos, né, movimento tanto de deambulação, de mobilidade, quanto movimento mesmo não relacionado à marcha, não relacionado à deambulação, ao caminhar. O que que é articulação? Definindo aí mais, de uma maneira mais simples, é o lugar onde um osso se junta com outro osso. Então, onde há união de um osso com outro osso, a gente chama de articulação. A gente pode classificar as articulações, basicamente, em três maneiras, né, são as articulações móveis, que vai ser objeto da aula de hoje, mais relacionado aí com relação à osteoartrite. As móveis são, como o nome mesmo diz, são as que movimentam as articulações da mão, do punho, do cotovelo, do ombro, joelho, quadril, ou seja, são articulações que têm um movimento mais expressivo, um movimento mais evidente. As semi-móveis são algumas articulações que existem em um movimento, mas é um movimento muito pequeno, muito discreto. Algumas articulações da coluna, algumas articulações entre os ossos, entre os ossos do braço, entre os ossos da perna. Então, existem algumas articulações que se movimentam muito pouco. E as articulações imóveis, que é onde junta um osso com o outro, principalmente na região da cabeça, do crânio. O nosso crânio, a nossa caixa crâniana, nada mais é do que são vários ossos, e várias placas de ossos que vão se juntando. Na primeira infância, elas aumentam para absorver, para acompanhar o crescimento do cérebro, e depois elas se fundem num tecido fibroso. É uma articulação, só que uma articulação que não se move. É um tecido fibroso, tem uma emenda de um osso com o outro, mas a gente também considera como articulação. Então, aqui a gente tem, para elucidar melhor, cadê? Opa! Então, aqui tem as articulações aí do pé, as semi-móveis, né? Aquela que eu falei do braço, da coluna, as imóveis, que são os ossos do crânio, as móveis, né? Tornozelo, joelho, punho, cotovelo, quadril, que são as principais. Então, as articulações móveis, existem em comum, entre todas elas, essas estruturas. É importante a gente entender essas estruturas, porque a fisiopatologia, o mecanismo da doença, da osteoartrite, vai estar muito relacionado a essas estruturas, principalmente a parte da cartilagem. Então, toda articulação móvel, articulação que se movimenta, pode ser a articulação da mão, do joelho, do quadril, a gente tem esses elementos. A gente tem dois ossos, de um lado e de outro. A gente tem o ligamento. O ligamento é um tecido fibroso, um tecido duro, que dá estabilidade para a articulação, para que a articulação não saia do lugar. Nós temos a cartilagem, que aqui é onde está todo o início da doença, da osteoartrite. Então, a cartilagem, ela fica entre um osso e o outro. Então, tem a função de diminuir o atrito entre a articulação, tem a função de proteger o osso, de amortecimento também, em algumas articulações. Nós temos o líquido sinovial, que é como se fosse um óleozinho da engrenagem. Então, esse líquido promove a lubrificação mais adequada das articulações. Em volta dessa estrutura toda, nós temos a membrana sinovial, que é onde é produzido esse líquido, as células que produzem esse líquido, e do outro lado o osso. Então, está aí formada a estrutura básica das articulações. Quais são os principais, a principal fisiopatologia, ou seja, como acontece a doença, e quais são os principais fatores de risco. Então, como eu disse anteriormente, a osteoartrite resulta na falha da cartilagem. Então, essa cartilagem começa a diminuir a produção, a qualidade dela. Ela pode ser induzida por vários fatores. Genéticos, geralmente, tem uma história familiar importante. metabólicos relacionados a muitas doenças metabólicas. Bioquímicos, que é a alteração da composição química. E biomecânico, principalmente, em uso repetitivo, em sobrepeso, na qual existe um sobreuso com muita pressão em cima dessa articulação. Então, a patogênese toda, essa doença toda, envolve todo um processo de degeneração e reparo. Ou seja, existe uma destruição dessa cartilagem e um reparo comprometido. Tanto da questão da cartilagem, em contrapartida por esse processo inflamatório na cartilagem, começa a ter uma alteração também, logo, subsequente, junto à articulação, junto à cartilagem, que é a parte do osso, e da sinóvia, que é esse tecido todo que produz esse líquido que envolve toda a articulação. Então, nós temos como principais fatores de risco, e temos que estar bastante atentos, porque alguns fatores de risco são modificáveis, outros, infelizmente, não são modificáveis. Então, idade avançada é um fator que não é modificado. Então, é um fator que existe, e a gente tem que estar aceitando aí, tentando, com a avançada idade, minimizar os outros fatores para que não tenha doença. sexo feminino é mais incidente em mulheres, está muito relacionado com a obesidade, é o principal fator de risco modificável aí, né, um dado interessante também, é que a ausência de osteoporose é fator de risco para a osteoartrite. Então, alguns estudos mostraram que, principalmente mulheres, né, que estão mais suscetíveis até a osteoporose, quanto melhor a densidade óssea, quanto melhor o osso, a qualidade do osso, maior é o risco de desenvolver osteoartrite. Ocupação também é um fator de risco, né, o paciente, por conta de algumas ocupações, promove maior sobrecarga da articulação, algum dano repetitivo. Atividades esportivas, né, isso, atividades esportivas que a gente fala, são atividades esportivas de alto impacto, de alto desempenho, né, atividade do dia a dia, na qual não existe uma exigência tão grande, aí, do nosso corpo, dificilmente está relacionado com algum dano, né, mas ciclistas profissionais, lutadores profissionais, balé, né, causa muito, principalmente em quadril, futebol, principalmente em joelho, né, então a gente tem, aí, vários casos de jogadores, até famosos, até, de alto desempenho, né, que, mesmo jovens, né, mesmo com idade não tão avançada, já possuem problemas crônicos, tipos de artrose, principalmente em joelho, tanto por uso, por excesso de uso, né, quanto por lesões prévias, lesões de ligamento, fraturas, até, né, lesões, que impactam, aí, né, na, na fisiologia da articulação, geralmente pós-traumáticos, né, lesões articulares prévias também promovem esse tipo de, de, de fator de risco, né, pela própria alteração da anatomia, fraqueza muscular, o paciente com, o músculo promove, ah, uma melhora da qualidade do movimento, né, então quanto menos músculo o paciente tiver, principalmente já em fase de sarcopenia, maior é o dano, né, a sobrecarga da articulação, né, o músculo não, não age ali, é, conjuntamente, pra poder minimizar esses impactos, então, fraqueza muscular também é um fator de risco, né, e fatores genéticos aí, como, como a gente já conversou antes. Qual é a apresentação clínica? Então, como é que vai se apresentar, como é que vai começar essa doença? Se de repente você já tá sentindo alguma coisa, nesse sentido, já vale a pena aí tá procurando um médico pra já começar a tratar precocemente, ou o idoso na qual você cuida, também tá tendo algum sintoma diferente, algum sintoma que eu vou falar aqui, já vale a pena já, já tá comentando, levando isso aí pro seu médico, tanto ortopedista, reumatologista, geriatra, ou clínico mesmo, de atenção básica, o clínico que já, já acompanha. Então, geralmente é um início insidioso, né, ou seja, é um início que não é de repente, né, é um início mais lento, gradativo, né, e progressivo, ou seja, ele vai, vai causando dano na articulação dia após dia, e não é de uma hora pra outra, é devagarinho, então meses, anos, essa articulação vai sendo lesada. As principais articulações acometidas são as articulações do joelho, né, do quadril, da mão, e da coluna, né, de longe, são essas quatro, né, as articulações mais acometidas pela osteoartrite, embora, também possa ter também na região de ombro, região de cotovelo, outras articulações também estão envolvidas, só que com menos, menos incidência. Então, o sintoma mais comum, né, que tem que estar atento, é o quê? É uma rigidez articular, que persiste em menos de 30 minutos, né, então o paciente, ao acordar, começa a ter uma dificuldade, o joelho fica rígido, né, o paciente que vai no cinema, no teatro, em viagem, de ônibus, avião, por muito tempo, e na hora de levantar, sente que está enrijecida essa articulação, né, é o principal sintoma, o principal sinal, de que alguma coisa na articulação, né, principalmente na cartilagem da articulação, está acontecendo, então é um sinal que tem que ser valorizado, esse quadro de rigidez matinal, ou seja, quando a articulação fica rígida, endurecida, depois de um repouso prolongado. Então, depois dessa rigidez, depois que sente que está meio travado, que depois de 30 minutos melhora, aí começa a ter dor, né, então essa dor é do tipo mecânica, o que é uma dor mecânica? É a dor que piora quando movimenta, né, e que melhora com repouso. Então, depois, né, numa segunda fase, quando o paciente vai andar, quando o paciente vai utilizar as mãos, vai fazer um tricô, vai costurar, né, já começa com o movimento a exteriorizar essa dor. As manifestações clínicas aí, específicas, mais comumente envolvidas aí, a mão é mais comumente envolvida, né, frequentemente, como a mão é uma articulação que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e está muito relacionado com a funcionalidade, né, porque a gente se alimenta usando as mãos, a gente faz as tarefas aí do dia a dia, escreve, usa celular, tecnologia, então, infelizmente, quando acomete as mãos, num quadro mais grave, o paciente perde muito funcionalidade, né, Então, das mãos, a gente percebe esses nódulos, né, tem até um nome médico, nódulo de, é o nódulo de Eberden e de Bouchard, né, são esses nódulos tanto na articulação distal, quanto nessa articulação da interfalangeana aí, a medial, a proximal, né, então a proximal e na distal, a gente tem esses nódulos, geralmente dor, né, no início, o paciente tem mais dificuldade quando vai fechar as mãos, né, quando acorda principalmente, depois começa a ter dor, então é bem característico essa deformidade nas mãos. Nos pés, né, geralmente a primeira articulação, a primeira articulação é onde a gente encontra maior inflamação, que é essa aqui onde eu tô circulando, né, então geralmente causa deformidade, né, como se fosse um joanete, né, piora aí essa essa deformidade, promove dor, né, então tá muito atento com risco de queda, que o paciente com dor, né, essa articulação pode falsear a pisada e é um risco de de cair muito grande, então tem que tá muito atento nesse tipo de dor, nessa região. Né, joelhos, né, é o mais, é muito comum, né, causa muita deformidade no joelho, aqui é um joelho normal, aqui é um joelho com artrose, né, então a gente vê que ele tá sem palpar, né, só de olhar, a gente já percebe que tem uma alteração, um aumento, né, da parte óssea, se for palpar vai encontrar alguns nódulos aqui, vai ter crepitação, quando pede pra dobrar com a mão em cima vai fazer um creque, creque mesmo, né, vai ter dor, principalmente se subir escada, levantar da cadeira, no raio-x as alterações radiográficas são mais evidentes do que na avaliação física mesmo, na avaliação visual mesmo. Quadril, né, então muitas vezes a dor é localizada na coluna lombar, às vezes o paciente, principalmente o idoso, vai no consultório com a queixa de lombalgia, né, e só com alguns testes que a gente consegue fazer, a gente consegue identificar como essa dor sendo da articulação, né, então causa muito confusão com a patologia da coluna. O paciente manca também, né, tem muita dor, dificuldade pra caminhar, e aumenta risco de queda também, que altera a marcha. Então aqui é um quadril normal, né, que é o acetábulo, que faz parte da articulação, a cabeça do fêmur, que é do osso, e aqui já é um quadril com artrose, então a cartilagem já toda comprometida, né, embaixo da cartilagem o osso também fica comprometido, forma-se novas, novas formações ósseas, né, apresenta novas formações ósseas, o que a gente chama de osteófitos, né, novas formações ósseas. Na coluna, né, também, é bastante sintomático, né, pode, em alguns casos, acontecer compressão na coluna e causa incapacidade e muita dor. Então aqui é que a gente consegue ver o famoso bico de papagaio, né, quem aí já não ouviu falar que alguém tinha, ou algum médico já falou que tem bico de papagaio, não é nenhuma doença relacionada a pássaros, nada não, nada mais é do que essa formação aqui, não parece um biquinho aqui de papagaio, ó, então, como vai degenerando toda a cartilagem, existe uma formação óssea, pericartilagem, em volta da cartilagem, formando esse aumento do osso, em volta da cartilagem, fazendo, parece um bico de papagaio mesmo, né, então esse bico de papagaio, muitas vezes pode comprimir aonde o nervo sai, né, da coluna, então pode promover muita dor. O diagnóstico, né, é um diagnóstico médico, né, mas convém o paciente, o cuidador, estar atento a alguns sintomas para poder estar relatando. Então, baseia-se na história, né, história clínica, da região da dor, da idade, localização, tipo de dor, se é mecânica, se é uma dor que piora com o movimento, se é uma dor, se existe alguma rigidez matinal, né, depois de repouso prolongado, essa articulação fica endurecida, né, então, essa história clínica é importante, o exame físico, a gente palpa, na palpação, no exame físico, a gente sente creptação, sente que tá, tem formação óssea nova, tem nódulos, e alguns achados radiológicos. Então, no raio-x, né, a gente consegue ver muita coisa. No raio-x da articulação, a gente vê o bico de papagaio, a gente vê que o espaço da articulação tá diminuído, a gente consegue ver algumas alterações ósseas em volta da articulação, então, a gente já fecha esse diagnóstico. Não existe nenhum exame laboratorial que é específico para osteoartrite. Então, lembrando que, no caso das doenças reumatológicas, as artrites, principalmente artrite reumatoide, é uma entidade totalmente diferente, também causa lesão articular, só que é uma doença à parte, existe um alto anticorpo, ou seja, existe, a nossa defesa tá prejudicada, então, a gente produz, a gente não reconhece a articulação como sendo nossa, né, então, ocorre a destruição, nós mesmos, nosso sistema imunológico que destrói a articulação, né, a artrite reumatoide não tem nenhuma relação com a osteoartrite, né, então, vamos deixar bem claro, essa osteoartrite reumatoide existe em exames laboratoriais, né, que vão nos guiar aí no diagnóstico, né, mas é totalmente, tanto a fisiopatologia, a evolução da doença, o acometimento do, da, extra-articulares, ou seja, que não são das articulações, né, então, isso aí é um, é uma aula à parte, né, então, a gente sempre tem que pensar em osteoartrite, no caso, se tiver dor articular, rigidez matinal, né, tiver creptando a articulação, tiver alguns nódulos palpáveis, né, e no raio-x, né, já que é mais, aí tem que ser o médico mesmo, visualizar esses osteófitos, que é essas formações ósseas que dão em volta da articulação, né, quando é na coluna, é o conhecido bico de papagaio. O tratamento, né, o objetivo aí do tratamento, a gente vai falar mais o objetivo não farmacológico, né, então, é basicamente o controle dos sintomas, né, já que não tem cura, então, a gente vai ter que controlar esses sintomas, controlar a dor, controlar a rigidez, né, tem que otimizar a função dessa articulação, né, então, essa articulação tem que funcionar, pra que o paciente não perda, não tenha nenhuma perda de qualidade de vida, tem que maximizar o máximo a funcionalidade desse paciente, o máximo a funcionalidade da articulação, né, então, não deve, porque tem uma osteoartrite de joelho, deixar de mobilizar esse joelho, por exemplo, não, tem que maximizar, sempre controlando a dor, maximizar a funcionalidade, né, e sempre, né, pautado na melhor da qualidade de vida do doente, o doente tem mais mobilidade, tem mais independência, e tem mais, é, menos dor, já que a gente percebe que tem quadros mais avançados, é uma causa de bastante sofrimento, né, de dor crônica mesmo no idoso. Então, vamos, ah, focar mais no tratamento não farmacológico. Então, primeiro de tudo, a educação do paciente e dos cuidadores, né, então, tem que orientar com relação aos fatores que desencadeiam a dor, né, a possibilidade da progressão da doença, como que vai evoluir essa doença, a gente sabe que é uma doença evolutiva, a gente tem que diminuir, essa curva, né, de queda, de evolução, tem que discutir com o paciente os objetivos do tratamento, se é para a dor, se é para a melhora de sintoma, né, e discutir todas as opções terapêuticas, tanto farmacológicas, como não farmacológicas, em alguns casos até as opções de tratamento cirúrgico. Perda de peso é outro pilar do tratamento não farmacológico, né, então a obesidade está fortemente associada à osteoartrose de, osteoartrite ou osteoartrose, né, de joelhos. No caso da obesidade, sempre recomendo esse perder peso, agora sempre com orientação, né, de um especialista, médico, nutricionista, né, educador físico, né, tem que ter esse acompanhamento bem de perto, né, até porque a gente sabe que a perda de peso no idoso, né, tem que ser feita de uma maneira muito gradual, tem que ser feita de uma maneira muito inteligente, que pode acabar perdendo mais massa muscular, né, e piorando aí até a própria funcionalidade da articulação. Exercício físico é fundamental, não só na osteoartrite, né, mas a gente tem visto aí vários, várias patologias aí, em várias, várias exposições, várias aulas que eu tenho dado, falando bastante aí sobre a importância da atividade física no idoso, né, então, tem que fazer parte do plano de cuidado, né, tem que ser individualizada, né, por conta da lesão, de qual articulação está sendo afetada, qual grau de extensão da lesão já acometida, né, então tem que ser muito bem planejada, né, essa atividade física. Sempre treinando a marcha, a força, né, a flexibilidade, e a parte cardiopulmonar também, né, sempre poupando a articulação e evitando os impactos. Então, a gente vê hidroginástica, hidroterapia, né, que são atividades que têm trazido melhora bem significativa nesses casos aí, de osteoartrite, sem que tenha nenhum impacto mais importante. Então, é uma das opções que a gente tem. Lembrando que a atividade física no idoso, a gente sempre, como eu falei, tem que pautar nesses quatro pilares, né, força, né, através de exercício resistido, equilíbrio, né, para melhorar até a parte neurológica, de conexão aí, do cérebro para os músculos, alongamento, né, promovendo melhora aí da, da, da marcha, diminuição de risco de queda, né, melhora da, de dor até, e, cardiorrespiratória, aeróbico, para melhorar a capacidade cardiopulmonar. Então, tem que ser pautado aí nesses quatro, nesses quatro tipos de exercício. A fisioterapia, que também tem que ser a base aí do tratamento não farmacológico, juntamente com a atividade física, né, então, a maior evidência de benefício do tratamento é com fisioterapia. Melhora a dor crônica, melhora a fraqueza muscular, melhora a instabilidade articular, diminui a evolução da limitação funcional, né, então, a fisioterapia, né, tem que ser feita nos pacientes que possuem já essa doença crônica, que é a osteoartrite, né, de maneira, muito prolongada, não vai ser com menos de dez sessões aí, com dez sessões que o paciente vai ter, vai estar de alta já, vai estar liberado. Então, é um quadro bastante, são várias sessões, tem que ter um acompanhamento bem, é prolongado mesmo. Então, não tem imediatismo com relação à fisioterapia nesse quadro. Tratamento farmacológico, né, não é o objetivo dessa aula de hoje, né, mas, pincelando, a gente pode fazer analgésico simples aí, paracetamol, dipirona, né, anti-inflamatório tópico, tem tido vários estudos que mostram benefício, que é aquele anti-inflamatório em gel, que a gente usa na articulação, né, lógico que depende da articulação acometida, por exemplo, articulações mais profundas, como o quadril, né, que é a coxa, como a articulação da coluna, né, o resultado já não é tão expressivo, até pela distância, mas em joelho, em mãos, a gente tem uma melhora bem significativa, sem, aí, os efeitos adversos dos anti-inflamatórios, principalmente na população idosa, né. Anti-inflamatório, a gente pode, comprimido, a gente pode até fazer com tempo restrito, e tem que ter muita atenção nos idosos, que tem problema de úlcera, que tem problema no rim, né, então, a gente tem que estar muito atento quando vai prescrever esse tipo de medicamento. A gente pode, no caso, analgésicos mais fortes, né, que são os opióides, que a gente chama, que é o tramadol, a codeína, injeções intraarticular, pode fazer infiltração com corticoide, né, que é uma classe de drogas que bota dentro, bota, injeta direto na articulação, na mão, geralmente não se faz, né, mas em quadril, em joelho, né, costuma ter, quadril é mais difícil pela profundidade, né, mas em joelho é onde mais se utiliza. Glicosamina e chondroitina, também dá pra utilizar, né, muitos pacientes aí utilizam com melhora significativa, hidroxicloroquina em casos esporádicos, aí, casos especiais mesmo, de acereína também, é uma medicação que pode ser feita, colágeno hidrolisado, tem bastante discussão, bastantes estudos que falam que é bem benéfico, outros estudos que não mostram tanto resultado, né, mas, a gente vê de acordo com cada paciente, né, o paciente que tem benefício, a gente mantém, quando não tem benefício, aí a gente reavalia. Tratamento cirúrgico, né, casos mais extremos também, depois que passa todas essas fases, que é a osteotomia, que é um, aí corta um pedaço do osso pra nivelar, alinhar, por exemplo, joelho, às vezes a pessoa tem uma deformidade no joelho, né, que promove um desgaste mais do lado direito da articulação, por exemplo. Então, ele vai cortar em cunha um pedaço da articulação pra alinhar, né, o membro, pra que não coloque o peso em cima dessa, dessa articulação só. Desse lado só da articulação. A artroplastia também, que é muito usado hoje em dia, que é a colocação de prótese, tanto em joelho, quanto em quadril. Geralmente são cirurgias mais, mais complexas, né, geralmente tem um custo mais elevado, né, então a, a utilização deixa-se geralmente pra último, última escolha mesmo, mesmo quando já toda a terapia não farmacológica e farmacológica não tá tendo sucesso, opta-se pela, pela substituição da articulação, né, e a artrodese, que é quando não tem indicação, não tem indicação pra colocar prótese, fixa, só a articulação pra não movimentar mais. Então, por exemplo, tem uma artrose grande no tornozelo, né, gerando muita dor, muita, limitação funcional, então opta-se por fixar essa articulação pra que não tenha mais esse movimento também, não, não, são casos, são casos bem específicos, né, quem faz esse, essa abordagem cirúrgica, só pra reforçar, são os ortopedistas, né, que é a especialidade médica aí, né, dentro da medicina, né, mas sempre junto com o geriatra, junto com o reumatologista, mas quem faz a cirurgia é o ortopedista, então vamos lá, o que tem que ficar dessa exposição de hoje, dessa aula de hoje, né, que é importante reconhecer o curso da doença, né, então o cuidador, o paciente tem que saber como que essa doença vai evoluir, né, como a gente tem que se educar pra, de repente, não forçar tanto a articulação de uma vez só, então, a paciente que costura, por exemplo, faz, realizar pequenas pausas, fazer menos tempo pra não sobrecarregar tanto, a articulação, então tem que ter a educação, acho que é fundamental, né, sempre priorizar, principalmente nas fases iniciais, as medidas não farmacológicas, né, então, sempre manter um hábito de vida mais saudável com relação à atividade física, com relação a evitar obesidade, né, se o paciente for obeso, já procurar, mesmo antes de aparecer a doença, procurar uma perda de peso com acompanhamento, com supervisão, com supervisão profissional, então, controle de peso pra evitar, né, como eu falei, obesidade, né, entender como, é importante, né, a doença que leva, como importante doença que vai levar à perda da funcionalidade, né, então, é uma doença que, que vai dar, promover bastante dor, promover perda de funcionalidade, aumentar risco de queda, por diminuição de movimentação, causar sarcopenia, que é um dos principais fatores pra fragilidade, ou seja, é uma doença que a gente tem que identificar precocemente, né, e tá já conduzindo da maneira pra retardar ao máximo os danos que essa doença pode causar. Então, sempre importante encontrar algumas maneiras de conviver com a doença, né, mantendo a funcionalidade o maior tempo possível. Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, né, da importância dessa doença, bastante incidente, bastante prevalente, então, se você gostou, se você chegou até aqui, já deixa seu like, já deixa seu joinha, já aproveita, já se não é inscrito, já se inscreve, já compartilha com quem você acha que vai aproveitar bastante aí essa aula, né, e até a próxima aula, tá bom? Até logo. tá bom. E aí,